A emergência global da covid-19 foi declarada no dia 30 de janeiro de 2020. E até o mês de março de 2023, mais de 7 milhões de pessoas morreram em todo o mundo por causa da doença. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde revelou que o vírus SARS-CoV-2 continua se disseminando, mas não se trata mais de um evento desconhecido. A diferença é que o termo pandemia se refere à disseminação do vírus no mundo inteiro. Ele não vai deixar de circular, ainda vai matar pessoas, mas não com o mesmo impacto. Mesmo assim, todo mundo recebeu a notícia com alegria. A coordenadora de imunização em Três Lagoas, Humberto Zambuja, também comemora. Foram três anos realmente de muita batalha que nós tivemos em cima deste assunto. Então, nós estamos aqui hoje realmente, certamente, como vitoriosos, né? Nós somos sobreviventes a essa pandemia. No mundo inteiro, foram mais de 760 milhões de casos da covid-19. Mais de 7 milhões de pessoas morreram por conta da doença. No Brasil, já contabilizamos 37 milhões de casos e mais de 700 mil mortes. No Mato Grosso do Sul, foram mais de 611 mil casos e 11.036 mortes. Em Três Lagoas, desde o começo da pandemia, em março de 2020, até a divulgação do último boletim epidemiológico na semana passada, 36 mil pessoas já tinham contraído a covid-19. 558 delas morreram. Pelo menos nas ruas de Três Lagoas, aparentemente, a população se protegeu contra o coronavírus. Mas nem todo mundo acredita que o perigo tenha chegado ao fim. Sim, vacinei sim. Realmente, eu tomei as quatro já, né? Que é aquelas minhas, que é a Pfizer, né? Tem as outras também, tomei todas as duas. As quatro, quer dizer, eu sofri sim. Eu tive um covid bem leve e tive uma pelemonia em estado grave. Fiquei em estado grave internado. Aí eu saí com 30 dias e continuo fazendo tratamento. Que fez um... Que, como é que fala? Que prodigou algum órgão por dentro. Aí eu estou fazendo tratamento. Acabou ainda não, porque... Fala muito dela ainda, né? Então a gente tem que prevenir quando está no meio da multidão, das pessoas de idade. Então você sabe como é que é, né? Ela vem através da gripe, então a gente fica com medo. Eu mesmo já comi a máscara na bolsa para prevenir mesmo, para não pegar mais. Porque eu passei por um ano da minha vida, quase eu ia. Só não fui por Deus mesmo. Tomei... Quantas doses? Quatro doses. Porque é uma boa saúde, né? Uma perversão. Tomando a vacina, feliz mais, né? Ou não. Ela está parada no ar, na volta, a qualquer hora. Olha, sei lá, rapaz. Eu acho que não acabou ainda não, hein? Por quê? Eu não sei. Eu vejo muita gente falar que não acabou agora. Agora não sei. Você acha que acabou? Será? É. O que dizem diz que não acabou, né? Então, não sei. O certo. Não sei se é o certo se vacinar também. Não sei. Não sei. Posso responder isso, não. Apesar da aplicação da vacina ainda dividir opiniões, Humberto explica que é por causa dela que nós estamos aqui para contar esta história. Então, realmente, era uma luta diária. A gente não sabia qual era a notícia que nós teríamos no dia seguinte. É uma dedicação intensa de toda a equipe multiprofissional na vacinação. Nós sabemos que a vacinação não é uma atividade de uma pessoa só, é sim de uma equipe multiprofissional. Então, se hoje nós estamos aqui conversando, eu e você, estamos sem máscara, se hoje nós podemos entrar no comércio, no banco, sem máscara, se hoje as instituições voltaram a funcionar o atendimento ao público sem máscara, é por conta do sucesso do programa de imunização. Em todo o estado foram aplicadas mais de 6 milhões e 300 mil doses entre os anos de 2021, 2022 e 2023. No ano de 2021, em Três Lagoas, foram aplicadas mais de 219 mil doses da vacina contra a covid. Em 2022, foram mais de 84 mil. Em 2023, até o momento, já foram 11.630 doses, totalizando, nestes três anos, mais de 315 mil imunizantes aplicados. A coordenadora fala ainda sobre a importância de manter a vacinação em dia. Então, quando nós vemos movimentos de fake news, quando nós vemos movimentos anti-vacina, falando para a pessoa não se vacinar, é um grande equívoco, porque se essa humanidade ainda está viva, é por conta dessa vacinação, porque a pandemia por covid no mundo matou mais do que a Segunda Guerra, matou mais do que as guerras mundiais até hoje listadas. Então, é realmente um fenômeno aí que não pode ser desprezado. Então, é um fenômeno aí que não pode ser desprezado.